Música Ó os caras aqui ó, já estamos com a rapaziada aqui é tu aí eu mesmo ou já já abriu a porta mal aqui ó perto que já bem sabe que de perto sabe de perto eu pegar ela pique aqui não vai pra longe mais pra longe vai lá na rua lá no meio da rua como vai lá no meio da rua lá e aí deixa eu pegar essa ogema aqui rapaziada deixa eu pegar mais um pouco de munição é só o greds vai lá vai lá vai lá tem arma no porta malas pega lá corre lá corre lá vai 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 vaza 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 pegou aí pegou aí eu peguei peguei já é deixa eu ver que tem mais nada aí né a munição pega a pegar pegar se pegou a munição do porta-malas e não vou pegar a planta então deixa eu pegar o resto da munição aqui boa boa que é mesmo vai vai que eu já copiei pô Opa, boa noite. Fala aí, fi. Oh, deixa eu te falar, o delegado tá na cidade hoje? No momento não, por quê? Cara, porque assim, me assaltaram a noite passada aí e levaram minha five juntos, entendeu? Porque eu tenho o pote certinho, aí eu queria comprar outra, mano. Ah, desce lá na delegacia que os caras estão vendendo arma agora, mano. Aqui, aqui embaixo? Isso, sai lá, fala com o Manuel. Tá. Vai, paizão, desce aí, desce. Vai, vai, desce, desce, desce. Desce dessa porra aí. Deixa eu gostar aqui, senhor. Vai, 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 desce, desce do bagulho. Tá com alguma coisa legal aí, meu querido? Já desce do veículo aí, vai, vai, vai. Desce da porra do cara, encosta pra parede lá, vai pra parede. Vai pra parede, vai pra parede. E a revista aí, Steve, revista aí, revista aí. Ô, seu polícia. Tá tudo em ordem aqui. Eu sou a Bíblia aqui, Steve. Oi? Eu sou a Bíblia Sagrada, é uma espada. Cadê o cara? Eu sou a Bíblia Sagrada. É arrebatado, rapaz. Se eu mexer com o homem de Deus. Jeová. Tá liberado aí, beleza? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Ô, rapaz, é o cara quitou, mano. O cara quitou, tomou ban. Tá tirando a favela, rapaziada. Acabou a munição aqui. Deixa eu puxar a munição aqui, mano. O policial de fuzil, essa é boa, mano. E aí, filho, tá tirando a favela? Já encosta pra parede ali, vai. Oi, irmão, irmão. Põe o outro ali que entra pelo outro lado. Tá, vai pra parede, vai pra parede. Ô, irmão, queria saber se você podia estar atirando assim, mano. Sim, quem tá no comando é eu. Não, mas... Que também não é assim, né, irmão? É, vocês atropelaram o oficial número um aqui da cidade. Não, claro. Claro, mas aí a gente perdeu o controle do carro, mano. Sai do busão, cara. Sai do busão. Ó, você vai ser cobrado pela lei aí, tá? Já pegou o pão. Preciso de reforço aqui na avenida aqui. Já peguei o mesmo aqui, fazendo anti-RP aqui com o caminhão, certo? Fala aí, mano. O que é, carinha? Oi, policial. Opa, você que pediu o reforço aí? Eu achei aquele carro ali na frente da rua, né? Aí eu peguei ele, aí só que eu deixei de mim ali. Aí eu dou uma grata aqui na cidade. Eu só acabei de chegar na cidade. Ah, entendeu. Bora dar uma porta de carro aqui comigo. Cheguei aí. Amei, eu vou dar de carro. Pera aí, deixa eu tirar uma fotinha aqui, pera aí. Ô, meu caramba. Ô, Chico, achei bom. Vambora, 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 vambora. Monta aqui logo. ADM aqui, meu querido, vambora. Você tem ADM? Sim, sim. Ô, quero ser teu amigo, meu irmão. Então monta aqui, vambora, vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. Tem quanto me dá um celular pra mim, não? Tem sim, monta aqui na moto. Vamos dar uma voltinha. E faz uma moto toda com minha cama agora, meu irmão. E aí, você... Cheguei na cidade faz 15 minutos. Aí sim. Ô, tem um celular que sai naquele carro ali, não? Tem, tem. Calma aí, pô. Não vai conhecer... Vai vir naquele carro ali embaixo. Não vai conhecer um lugar bom aqui, mano. Você não vai fazer ele. Não vai fazer o tipo de coisa não, né, meu irmão. Meu irmão, não vou me jogar dessa mudança. Não, tá suave, pô. Não vai em casa ali pegar o negócio. Arminha? É, você quer uma arminha, pô? Eu quero um brinquete, vou me tirar. Então vamos... Faleceu. Compre Monster menu e nunca seja roubado. Fala aí, meu querido. Oi. E aí, Pose? Dá aí, dá aí a motinha. E aí, perdão a motinha aí, pô. O Pose tá banido, pô. Já cansei de falar. Pose, vem cá, vem cá, vem cá. Não, Pose não. O Pose tá banido. Vamos embora, rapazes, galera. Opa, meu querido. Bom. Opa. Calma, aqui é o ADM, aqui é o ADM. Fica tranquilo, pô. Você que tava atropelando os caras na praça ali? Oi? Você que tava atropelando os caras na praça? Não, acabei de entrar ali pra minha praça. Essa moto é tua aí? Não, é a lá de trás que é a minha. Tá, vou puxar o cara que foi atropelado aqui pra ver se você reconhece o seu, ok? Já é. Ô, Coruja, já achei o cara que tava atropelando os moleque aqui. Eu vou dar a lição pra ele aqui pra ver se ele aprende a fazer as coisas certas, tá? Oh, Zé, não fui eu não. Ô, cara caído. O cara caiu, bicho. Pera aí, mano, eu quero bater na... Ai. Aí, tá vendo? Tá vendo? Caraca, bicho. Aí, tá vendo? Tá vendo? Corre, corre, corre. Calma, aqui é o ADM, eu vou pegar os caras, vou pegar os caras. Vem cá. Vem cá, eu vou te dar God, eu vou te dar God. Corre, o caminhão, o caminhão, o caminhão. Ah! Vem, 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 vem. Sou paramédico, vem, vem. Calma aí, eu vou te dar God aqui, vem cá, pô. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu sou paramédico também. Ei, viado. Viado. Ô, viado. Oi. Tu não consegue me dar uma arma, ô, viado. Calma, consigo, pô. Me sorte aí. Primeiro, vamos ali em cima, ali que eu vou te dar um helicóptero. Tá cheio das armas, demorou? Demorou. Ô, mano. Eu tenho cara de um youtuber que eu conheço. Qual deles? Deixa eu ver se eu me lembro. Vai lembrar depois da morte. Ah, não, cara. Não. Ai, cara. Se reflita lá, tá, mano? Adiós. Ai, ai. Vamos catar esses caras que estão com gracinha aqui. Deixa eu beber de salvo aqui. Eita, profeio, cara. Me peguei o doutor. Ô, meu querido. Dá uma caraninha pra mim, tá no hospital ali? Bora, bora. Pode me levar lá mesmo? Bora, vagabundo. Entra. Eu não tô conseguindo entrar, mano. Tá em live, Tic? Tô não, tô gravando. Já gravei contigo, mano. Tô zoinho. Vou pegar minha botinha. Vou catar os galhos pra ficar de roupa aqui, ó. Opa, opa, opa. E essa é uma eb namorada aí? Ó, nada de fazer um eb namoro, tá? Caralho, vocês na frente eu não consigo ver a roupa não. Calma aí, boi. Ai, não consigo me pegar os caras aqui, por quê? Vamos dar um pinhãozinho, tá? O servidor tá bem lagado, rapaziada. Vai com Deus, vai. Eita, vamos subir de volta, tia. Menos um tapete. Vou pegar a baiô aqui, rapaziada. Ô, Henrique, Henrique. 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 Ô, mano, beleza? Ô, mano. Ô. Que riu, sô? Pera aí, pô. Aqui é o doutor. É o doutor aqui, pô. O doutor. Ih, eu nem te conheço. O doutor, pô. O doutor, pô. Que isso? Seu médico. Fala aí, mano. Você tava meio... Foi sem querer, Ademir. Foi sem querer, Ademir. Olha a polícia. Foi sem querer. Você que tá fazendo animação. Chega aqui, mano. Você que tá atropelando aqui? Eu não tô falando ninguém, cara. Nem tem carro. Ué, pra mim, você tava atropelando os caras aí, mano. Pera aí. E eu vou ter que te fazer uma lição aqui. Pera aí. Eu conheço essa voz. Conheço de onde? Lá do hospital? Não, cara. É o Tic. Exato. Acertou, miserável. Mas você vai cair, tá, mano? Não, cara. Não faz isso não, cara. Ó, se você me soltar, eu vou te algemar. Tá bom. Vou soltar o sinal. Chegou a Dema no embaixo. Pô, a Dema é o ODM. Ah, seu Dema é o Tic. Só se... É o Erickitor, é esperto.